Bem-vindos, turma, a mais uma videoaula do sétimo ano. Então, estamos ao estudo das estruturas vegetais. No capítulo 14, o foco serão as flores, os frutos e as sementes. Este capítulo é dedicado à reprodução das plantas. Quando falamos em flor, fruto e semente, estamos nos referindo a estruturas relacionadas à reprodução dos vegetais. Além disso, em termos evolutivos, é provável que a flor tenha surgido na terra a partir do desenvolvimento de uma folha. A planta, como todo ser vivo, não para de evoluir. E em determinado momento do desenvolvimento da flor, surge o fruto, que cairá no solo, carregando a semente ou servindo de refeição para algum animal, que, dessa forma, transportará a semente para outros locais. Expelida, posteriormente, pelo animal, a semente cai no solo, dando origem à outra planta. Então, turma, vamos agora começar falando pela flor. A flor representa a estrutura fundamental da reprodução sexuada das angiospermas. Uma flor é classificada como dioica, quando apresenta apenas um órgão reprodutor, masculino ou feminino, e monóica ou hermafrodita, quando apresenta os dois ao mesmo tempo. Uma flor, hermafrodita, é composta por quatro conjuntos de folhas modificadas, chamadas de vertícilos florais, que compreendem as seguintes estruturas. Primeira delas, cálice, que seria o conjunto de sépalas, estruturas verdes que protegem o botão da flor. Corola, conjunto de pétalas, geralmente coloridas, para atrair animais polinizadores. Androceu, constituído pelos estames, estruturas onde são produzidos os grãos de pólen, correspondente ao aparelho reprodutor masculino, de onde saem os grãos de pólen, transportando as células germinativas até o aparelho reprodutor feminino. As estruturas que compõem o androceu são a antera, que contém os grãos de pólen, e o filete. Genesseu, que é constituído pelos carpelos, possui uma região mais dilatada, chamada ovário, onde são produzidas as células reprodutoras femininas, chamadas osferas, como nós já vimos aí anteriormente. Corresponde ao aparelho reprodutor feminino, dotado de óvulo que contém a osfera, que será fecundada, originando o embrião vegetal. As estruturas que compõem o genesseu são o estigma, o ovário, que dará origem ao fruto, e o óvulo no qual se formará a semente. A corola colorida e o aroma das flores são fatores de fundamental importância na atração do agente polinizador, seja ele um pássaro, um inseto ou outro agente. Ao ocorrer a polinização, a planta será fecundada, dando origem a uma semente que abriga o embrião. Agora, aos tipos de flores. Como vimos, o grupo das angiospermas podem ser divididos em... Olha aí a palavra difícil, professor! Monocotiledônias e dicotiledônias, de acordo com uma estrutura chamada cotiledone, que corresponde a uma espécie de folha modificada que serve de alimento ao embrião contido na semente. Então, as flores de monocotiledônias possuem aí um número de elementos florais, que já foram citados anteriormente, em base de três ou múltiplos de três, como nós estamos aí observando nas imagens. Já as flores de dicotiledônias são flores com números de elementos florais em base de cinco ou múltiplos de cinco. Porém, pode ocorrer, mas de forma rara, aquelas com base de dois ou quatro. Vamos, então, agora falar sobre o fruto. Corresponde a uma estrutura originada do desenvolvimento do ovário da flor. Ele é composto de pericarpo e sementes. O pericarpo surge do desenvolvimento das paredes do ovário e pode ser dividido em três camadas, de fora para dentro. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Em alguns frutos, turma, é justamente essa camada intermediária, o mesocarpo, como nós estamos aí observando na imagem, que desenvolve uma polpa nutritiva e rica em açúcares, tão apreciada na alimentação humana. Nesse sentido, turma, os frutos podem ser classificados da seguinte forma. Frutos secos ou não suculentos. O pericarpo não acumula água e nem substâncias nutritivas. Nessas espécies, essas substâncias concentram-se nas sementes. Temos aí como exemplo o arroz e o milho. Temos também os carnosos ou suculentos. O pericarpo desenvolve aquela polpa nutritiva de que falamos anteriormente. Podemos aí citar como exemplo a manga, a laranja e, por incrível que pareça, turma, o tomate. O tomate é um fruto. Então, olha só. Após a fecundação, outras estruturas, além do ovário, podem tornar-se comestíveis. Essas estruturas são chamadas de pseudofrutos. O termo pseudo significa falso. São exemplos de pseudofrutos. Olha aí, turma. A maçã, a pera, o abacaxi, o morango, a banana, a framboesa, o figo, a amora e o caju. Apesar de os chamarmos popularmente de frutas, não são frutos verdadeiros, pois suas estruturas não derivam do ovário. Por exemplo, aquela polpa adocicada do caju não é um fruto, mas uma estrutura que deriva do pêndulo floral. O fruto mesmo é a castanha. E aí, vamos agora falar um pouco sobre as sementes. Originada a partir do óvulo da flor, quando germina, a semente dará origem a uma nova planta. Ela contém o embrião da espécie, além de substâncias nutritivas para o seu desenvolvimento. Tudo isso envolvida em uma estrutura relativamente rígida que a protege da desidratação e da ação de predadores e decompositores. Além disso, ela pode ser disseminada no meio ambiente por diferentes agentes, como o vento, um animal ou até mesmo pela ação da água. As sementes contêm estruturas chamadas cotiledones, que são modificações das folhas. Essas estruturas auxiliam no fornecimento das substâncias nutritivas ao embrião. Quando elas existem aos pares, as espécies são chamadas, como nós já falamos tantas e tantas vezes, de cotiledônias. E quando existe apenas uma, as espécies são chamadas de monocotiledônias. As sementes contêm o embrião das plantas em sua forma inativa e contam com a ação de diversos agentes para se espalhar, como pássaros ou a ação do vento. Quando ela atinge o solo e encontra nele as condições ideais de temperatura e umidade, retoma seu desenvolvimento. A esse processo nós chamamos de germinação.